nintendo ban e vem pedir desculpa pelo meu sumiço no youtube mas não é por mal anda muito puxado não é falta de vontade é falta de tempo mesmo eu já estou com mais de 4 mil consoles desbloqueados por solda então não precisa nem dizer a loucura que é na minha vida esse eu já estou realizando também o desbloqueio do console o led tá esse aqui é o meu eu vou deixar ele guardado caso novinho na caixa né eu vou deixar ele guardado caso aconteça de algum console de cliente estragar eu já reponho na hora então qualquer console que eu solde se acontecer alguma coisa não é comum né o led ou aquele v2 nunca nenhum estragou na minha mão mas se acontecer eu já reponho na hora para o cliente para ele não ficar no prejuízo então meu serviço tem garantia de execução aconteceu qualquer coisa com o console na minha mão eu reponho minha peça tem garantia mas você pode também comprar sua própria peça e me mandar caso você queira daí eu cobro apenas o serviço eu faço desbloqueio então do led né por solda né do switch normal novo antigo e do light tá eu vou deixar meu e-mail daí você manda e-mail manda os preços da peça de serviço acho que é mais fácil do que eu falar num vídeo principalmente porque eu ando demorando muito para postar vídeos novos acaba ficando defasado pronto hoje eu estou com quatro consoles prontos para fechar enviar para os clientes então deixa mostrar aqui ó esse aqui é o 012 ele é do cadu esse daqui é o 013 ele é do Yuri daí eu tenho mais esse aqui que é o 018 do Lucas e o quarto console o 023 que é deixa eu olhar minha colinha aqui do William então eu gostaria se possível que os donos desses consoles deixa um comentário aí no vídeo do canal depois que receber o console tá então o desbloqueio do led bombando tá se você quiser ter um console led desbloqueado na mão e nintendo ban é só você mandar um e-mail tem meu e-mail na descrição do vídeo é só expandir ela que você consegue mandar e-mail eu te mando meu atis o desbloqueio do light também é possível tá esse console aqui ó 616 esqueci o nome do dono agora também não tem na minha cola não vou olhar mais um abração essa pessoa aqui ele já mandou acho que 6 7 consoles tá então um grande abraço e pela confiança e eu fico muito feliz sabe porque eu vi que mesmo sempre postando vídeo no canal meu serviço cada vez fica mais procurado e mais reconhecido então quero dar um grande abraço a todos vocês que indicaram meu serviço para amigos parentes que me indicam em grupos de face de whatsapp então puxa muito obrigado porque no começo a pessoa viu o vídeo no meu canal e vinha traz meu serviço hoje em dia eu já nem fiz vídeo esse ano e mesmo assim o serviço não para agora como eu comecei a fazer desbloqueio do led não deixa eu pelo menos filmar para ver que eu tô vivo né e também para vocês né quem acompanha o canal ver quando normalizar não sei quando espero postar vídeos com mais frequência mas por enquanto tá um pouquinho complicado deixa eu aproveitar e responder várias perguntas né muitas pessoas que nunca mexer no switch nem tem ou acabar de comprar acabam me perguntando no whatsapp então deixa eu aproveitar esse vídeo para responder algumas perguntas se você comprar um console sem lacre né a maioria das lojas grandes não põe lacre só às vezes uma lojinha pequena alguma coisa assim pode ser que põe então se você comprar um game novo sem lacre é você não perde a garantia se acontecer alguma coisa depois e disse lá nove meses você tem um ano de garantia no videogame a gente retira a peça semana para nintendo ea nintendo ela não arruma os consoles aqui no brasil ela não tem assistência real que ela vai trocar e vai te dar um novinho então é fantástico a gente abre o videogame desbloqueio você não perde a garantia é o desbloqueio ele conta com dual boot ou seja na hora de ligar você escolhe se simplesmente a pega perto por ele liga no desbloqueio ou se você aperta o por seguro um botão aperta no lugar bem tranquilo e você liga no original original você pode jogar todos os jogos originais online tá e no desbloqueio você pode ter internet mas tem uma proteção porque se você conectasse na nintendo um jogo é no desbloqueio você seria banido imediatamente então você tem os dois mundos pontos o desbloqueio ele continua tendo tudo que você tinha no original mais o desbloqueio então você não perde nada você acrescenta lógico isso desde que você faça com um profissional que saiba o que tá fazendo então só confirmando eu continuo fazendo as atualizações os suportes online ou seja tiver qualquer problema ou queira atualizar o seu console não precisa nem ter sido eu que tenha feito muito desbloqueio tá se você precisar de qualquer suporte você pode contratar minha assessoria é só você mandar um e-mail tem um e-mail na descrição é que daí eu vou ter o maior prazer em atender eu cobro 60 reais seis zero por esse suporte né não importa quanto tempo ele demore é deixa eu dar um aviso senhores eu recebo muita mensagem do whatsapp mas muita mesmo e é muito comum responder uma mensagem que chega hoje amanhã é meu objetivo sempre é assim quando eu vou dormir eu falo puxa eu tenho que ter zerado a mensagem pelo menos de um dia anterior às vezes na semana acumula pode chegar dois dias então quer mandar uma mensagem no whatsapp mande o que você precisar quantas mensagens precisar daí pare e espere porque eu leio de baixo pra cima é muito comum uma pessoa toda manhã me manda mensagem às vezes eu demoro cinco dias para responder porque a pessoa manda uma mensagem hoje de digamos de manhã eu vou responder amanhã depois do almoço digamos só quando chega amanhã de manhã ela responde ela manda mais uma puxa você não me responde daí o que acontece a mensagem dela acaba pulando para depois da manhã daí chega depois da manhã ela manda mais uma e assim por diante então quer falar comigo pelo whatsapp me mande mensagem e o quanto você quiser e aguarde porque eu vou responder provavelmente eu vou responder um dia depois tá então pessoa falar comigo não tem meu contato manda um e-mail no e-mail eu vou perguntar o que você precisa tente ser o mais sucinto possível né e dar a maior quantidade de dados possíveis eu vou te passar meu whatsapp você manda tudo o que você precisar e aguarde tá se puder me manda por escrito que daí é mais fácil ainda para eu te responder e quem precisar fazer o desbloqueio então eu faço o desbloqueio do led do light do switch normal olha isso aqui é tudo peça para o switch normal a quantidade então eu tenho peça pronta entrega eu não vendo só peça tá se você tiver peça pode mandar que eu faço só o serviço mas a peça eu não vendo isso aqui é para quem quiser fazer comigo então peça pronta entrega peças com garantia então isso aqui a quantidade de peças para o normal essas aqui são pro light e essas aqui são pro led então se quiser fazer você não vai ter que esperar chegar carregamento de peça nem nada assim eu tenho ó muita peça peça para ter entrega é se vocês virem o valor que dá isso aqui vocês já vão ver o tamanho do meu serviço né só o meu caixa aqui né para ter estoque de peça não é brincadeira então o meu serviço é profissional é graças a deus aí todo mundo me recomendando agradeço demais a todos que fizeram serviço comigo já tenho mais de quatro mil consoles desbloqueados por solda e mais de seis mil e mais de dois 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 mil e mais então você tem um console tá na dúvida se dá para fazer por chamada distância é só se ele for fabricado antes de julho dois mil e mais de dois mil e mais a gente sabe falar pelo serial e o serial tem que ser x a se não for x a esqueça daí só por chip e não quer dizer que seja x a dê para fazer sem ser o chip daí depende do ano de fabricação tem que ser antes de julho de dois mil e dezoito e por último e não menos importante nossa eu queria ter feito vídeo em novembro ajudar um aqui um um abraço olha só que coisa mais linda eu dar um abraço aqui pro adrian tá não lembro se é adrian é olha que massa quando eles mandaram ele né o pai dele mandaram videogame para desbloquear eles me mandaram esse chaveiro então puxa meu amigo a ele falou que o filho dele eles são fãs do canal agradeço demais acho que até porque é vermelho agradeço demais demais mesmo qualquer presente que me mandam sabe o carinho eu acho tão gostoso eu gosto demais sabe as mensagens às vezes você manda uma mensagem um papelzinho junto com o console eu leio eu guardo sempre no coração às vezes eu até não chego a responder porque é tanta gente é tão corrido mas ó muito obrigado tá só não sei se teu nome é adrian ou adrian eu até tinha a por áudio como é que era o nome dele mas eu acabei trocando celular acabei perdendo as informações mas tá aí deixei guardadinho não tô usando chaveiro faz o que acho que oito meses que eu tava esperando gravar o vídeo então muito obrigado tá aí obrigado mesmo espero que você sempre continue gostando do canal assim que der volta postar com mais frequência que realmente não tá dando tempo então quero dar um abraço para todo mundo que mandou algum presente se eu não falei nesse vídeo de hoje sinta-se abraçado e agradecido então olha que legal eu não lembro mais o nome da pessoa que mandou mas mandou aqui esses bonequinhos muito top brigadão mesmo também não tinha usado até agora tava esperando fazer o vídeo é coisa aqui foi uma só ele me mandou um cortador de unha não vou cobrir aqui o telefone mais da empresa que gh tá é teve um também que mandou um monte de bloquinho de papel para eu escrever sabe por cima ali chegou com a caixa eu pego e vou escrever de assinatário e ele mandou um monte de bloquinho nossa acho que mês passado que acabou então muito obrigado mesmo é então se você já mandou alguma coisinha junto com o videogame para fazer desbloqueio só de você ter me escolhido já é uma satisfação enorme para mim e se você manda aí um mimo né um brinde puxa fico muito feliz mesmo senhores então abraço a todos tá peço desculpa pela ausência provavelmente eu vou demorar bastante para postar vídeo porque realmente não dá tempo às vezes eu faço o dia inteiro quando chega bem de noite que eu penso em gravar um vídeo eu tô tão cansado que eu acabo indo ficar com a esposa curtindo a família as filhas assistindo um filme mas saiba aí que o serviço tá cada vez mais forte tá agradeço muito hoje eu já sou né sempre fui com o chip o maior desbloqueador de nintendo switch do brasil então quem acompanha o canal aí das antigas né lembra que eu fui um dos poucos aqui no brasil e um dos 80 no mundo a serem chamados para ser um beta um beta tester da tinsecuter né então eu sou dei um console do marico um console do light então senhores além de eu já tá há anos aí fazendo a solda é eu faço a solda no padrão do inventor das peças né lógico o led foi feito agora não faz muito tempo daí se eu tô seguindo né a um diagrama novo do howfly mas o light o grande eu faço exatamente nos padrões que os fabricantes originais que nem existem mais né eles começaram a ser presumiram é que eles digamos assim o jeito que eles falaram para ser feito então quem quiser ter um console desbloqueado qualidade nintendo ban me manda um e-mail vai ser um prazer atendê-lo e não precisa nem dizer né o prazo tá extremamente curto por isso que eu não gravo mais vídeo né o que chega para mim eu faço em poucos dias um abração senhores eu acho que vou demorar para postar outro vídeo mas até qualquer hora sabe que tá tudo bem eu tô até mais macro é anda bem puxada e o meu serviço mas agradeço muito a confiança e as indicações e todos que já fizeram comigo tamo junto muito